Ela nunca me deu valor, hoje chora quando vai meiota Uma novinha chora, uma novinha chora Agora tá sempre na disposição Quando o assunto é dar uma volta Vai ficar na minha bota, vai ficar na minha bota Posso falar que o mundo não girou, foi porque eu quis vir atrás A melhora é cantar já de glória, é cantar já de glória Minha mãezinha tá bem ansaliado, tudo que é truque tá bem reservado É que Deus é meu guia, meu melhor aliado Ela nunca me deu valor, hoje chora quando vai meiota Uma novinha chora, uma novinha chora Agora tá sempre na disposição, quando o assunto é dar uma volta Vai ficar na minha bota, vai ficar na minha bota Ela nunca me deu valor, hoje chora quando vai meiota Uma novinha chora, uma novinha chora Agora tá sempre na disposição, quando o assunto é dar uma volta Vai ficar na minha bota, vai ficar na minha bota Vai ficar na minha bota, vai ficar na minha bota, vai ficar na minha bota Ela nunca me deu valor, hoje chora quando vai meiota Uma novinha chora, uma novinha chora Agora tá sempre na disposição, quando o assunto é dar uma volta Vai ficar na minha bota, vai ficar na minha bota DJ teu DJ teu Do you Do you Do you Do you Do you Do you A CIDADE NO BRASIL